A gente fala agora de música porque a banda Cristo Redentor de Três Lagoas está com um novo projeto que é levar música para os bairros da cidade ao amanhecer. A primeira apresentação já aconteceu neste fim de semana, mas novos bairros ainda devem ser contemplados. A reportagem é do Emerson Willian. A melodia do despertador pode incomodar os ouvidos e acaba se tornando um pesadelo daqueles que dependem dele para se levantar. Mas já pensou se essa melodia atordoante fosse substituída por música instrumental? É com essa proposta que a banda Cristo Redentor, tradicional treslagoense, está saindo pelas ruas da cidade. O projeto Despertar com Música deve passar por todas as regiões de Três Lagoas uma vez ao mês, sempre aos domingos, às seis e meia da manhã. A estreia do projeto ocorreu no último domingo, 26 de novembro, no bairro Jardim Brasília. O cronograma das próximas apresentações ainda está sendo montado com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social. A data da próxima apresentação já está marcada para o dia 16 de dezembro, mas o bairro ainda deve ser anunciado em breve. Para o repertório da marcha, os músicos selecionaram canções populares festivas, que segundo o maestro Luiz, foram bem recebidas pela população. A população adorou, senhoras, senhores, acompanhando a banda por todo o percurso ali do Jardim Brasília, se emocionando, fazendo vídeos, né? Eu acho que foi bastante gratificante para a nossa banda ter realizado essa primeira ação. Devido a onda de calor extremo que tem atingido a região nos últimos meses, o preparo dos músicos para lidar com a temperatura tem se tornado prioridade para os organizadores, como afirma o maestro. Estreamos no último 15 de junho uma farda esportiva, que é uma farda mais leve, um tecido que vem bastante, bem a calhar com a temperatura que a gente está enfrentando, não só em Três Lagos, mas no Brasil, né? Eles não saem daqui sem um lanche reforçado, água a todo momento para poder estar se hidratando. E a questão de ter sido feito às seis e meia da manhã, porque a temperatura já não está tão quente, né? Tão alta. A banda é formada por alunos de ambos os sexos a partir de 11 anos de idade. O Wellington é um dos instrutores musicais e também compõe a lista dos 62 atuais integrantes do grupo. Para ele, o projeto tem sido de extrema importância, pois inspira os alunos a seguirem participando das apresentações musicais. Para a gente, acaba sendo prazeroso fazer isso daí, porque é uma prática legal, os meninos adoram fazer isso, fazer essa marcha, né? E pelo que a gente sentiu ali no domingo passado, foi muito bom, porque a população foi lá, teve um senhor que filmou desde a hora que a gente desceu do ônibus até a última esquina que a gente foi. E assim, para a gente é prazeroso quando a população gosta, aplaude a banda, porque é um sentimento assim de dever cumprido. Durante o ano de 2023, foram realizadas 91 apresentações pela banda em Três Lagoas e região. São diversos instrumentos utilizados pelos músicos, como trombone, trompete, clarinete, saxofone, flauta, entre outros. As aulas ocorrem diariamente na sede da banda, localizada na rua Maria Guilhermino Esteves, número 537, bairro Santa Terezinha. Interessados em aprender a tocar instrumentos musicais, podem se inscrever de forma gratuita no próprio local, como orienta o maestro. Nos procura aqui na sede da nossa banda para passar as maiores informações e dar o encaminhamento de toda a documentação para que possa ser inserida essa criança ou esse jovem em nossa banda. Legenda por Sônia Ruberti